Oi, oi gente! Tudo bom com vocês, minhas florzinhas? No vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que eu amo falar, eu tenho intimidade muito grande pra falar com vocês sobre esse assunto. E é por isso que esse canal existe, por causa desse assunto que é cabelo. Agora vamos parar de enrolação, já vai deixar o seu like aí, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E aqui abaixo no box de informações eu vou deixar todas as minhas redes sociais pra você aí que é novo ou pra você que já é antigo aqui e não me acompanha no Instagram. Vai aqui embaixo no box de informações que tem um link direto pro meu Instagram, me segue, que quando eu não tô aqui, eu tô lá. Então vamos enfim ao que interessa. Esse é o meu cabelo com o resultado do kit que eu usei hoje. Gente, essa linha é uma linha que eu não tinha testado. Eu só havia testado a linha Crono Repair Nutrição, que inclusive tem vídeo dela aqui no canal. Porém, a reconstrução eu não tinha testado e eu simplesmente amei. E é por esse motivo que eu tô aqui falando pra vocês, porque eu acho que é muito válido. Sempre que a gente gosta de um produto e que esse produto é bom, deve ser falado. Sim, essa dica deve ser passada e é por isso que eu estou dando essa dica pra você. Você em especial que está com o cabelo destruído, que ama fazer uma química, que ama fazer uma chapinha, usar muito Babyliss, usar secador. Essa linha é pra vocês aí. Então fica aqui, tá? A linha Crono Repair é uma linha de tratamento profundo de cronograma capilar. Onde a pessoa que necessita nutrir, hidratar ou reconstruir o cabelo que tá muito danificado, seja por ação térmica ou química, consegue fazer esse tratamento. E essa linha é composta por cinco produtos. Um shampoo, um condicionador, uma máscara de tratamento, uma ampola e um spray condicionante. Esses cinco itens têm coisas muito boas e muito importantes pra você que quer ter um cabelo mais cuidado. E eu digo isso em todos os sentidos, porque reconstrução é uma etapa muito importante pra você que tá com o cabelo muito destruído. Quem já tá com o cabelo saudável, que já cuida há um tempo, ainda assim tem que fazer reconstrução. Por exemplo, é o meu caso. Já tinha um bom tempo que eu não fazia, hoje eu fiz e eu simplesmente vi o quão necessitado o meu cabelo tava. Não é porque o meu cabelo é um cabelo que eu não uso tanta química que eu não vou fazer reconstrução. Então é pra todo mundo. A única diferença é que algumas pessoas precisam com mais frequência e outras nem tanto. E antes que eu esqueça, eu tenho o cupom de desconto pra vocês, pra vocês poderem comprar no site da Alokance. O cupom de desconto é CHAY5, igual tá aqui na tela. Então usa esse cupom de desconto na hora que você for fazer a sua compra, que você vai ganhar um descontinho. E o site da Alokance vai estar aqui embaixo no box de informações. Então vai lá conferir, porque a Alokance tem cada linha maravilhosa, gente, que olha... Agora eu vou chamar vocês pra irem no banheiro comigo, pra vocês saberem como eu usei esses produtinhos no meu cabelo. E depois eu vou falar pra vocês o que eles têm, o que eles fazem e o porquê eles são tão bons pro nosso cabelo. Eu comecei pelo shampoo. Gente, esse shampoo me surpreendeu bastante. Porque ele, além de ser bem hidratante, cheiroso, ele limpou meu cabelo de uma maneira... E meu cabelo estava muito sujo. Eu só precisei usar ele uma única vez. Logo após, eu fui pra ampola. Eu peguei mechas medianas e apliquei a ampola no meu cabelo. E essa ampola também é bem cheirosa, igual o shampoo. E a ação dela é muito rápida. Ou seja, é muito boa pra aqueles dias que você tá com pressa e quer tratar o seu cabelo de uma forma intensa. Por último, e não menos importante, nessa parte aí eu usei o condicionador. Que, gente, ele desembarassa muito. Tinha algumas partezinhas que eu não tinha conseguido desembarassar só com a ampola. E ele fez esse trabalho. Pronto, gente. Voltei, saí do banho. Ó, o cabelo tá super, ultra, mega cheiroso. Não está embolado como estava antes. Agora eu vou passar esse spray, que é um spray condicionante. E ele tem protetor térmico. E depois de passar esse spray, eu vou secar uns 40, 50% do meu cabelo. E vou deixar ele terminar de secar os outros 50 naturalmente. E como vocês viram que tem uma máscara de tratamento no kit, que no caso é esta máscara aqui, Eu sei que algumas pessoas vão ficar curiosas. Por que eu usei a ampola, não usei a máscara de tratamento? Porque elas duas são muito potentes. Então não é indicado usar as duas no mesmo dia. Você usa um dia a máscara de tratamento e no outro dia a ampola ou vice-versa. E agora vamos lá ao que toda essa linha tem, que eu acho que vai te interessar bastante. Essa linha toda tem um blend de aminoácidos, tem depantenol e tutano. Quem não conhece vai ficar se perguntando. Tá, Chayane, mas o que isso faz? Pra que isso serve? Então vamos lá. Os aminoácidos são muito importantes pro nosso cabelo. Quando eu falo isso, eu digo em todas as questões. De reconstrução, de crescimento, de alinhamento, de força, resistência dos fios. Então os aminoácidos têm um papel fundamental pro nosso cabelo. Eles são super importantes. O depantenol nada mais é do que uma vitamina. A vitamina é essa que nós temos na nossa pele e no nosso cabelo. E o depantenol deixa os nossos cabelos mais hidratados, macio, com brilho, sem frizz e sem pontas duplas. Ou seja, o depantenol é maravilhoso em todos os sentidos. E o tutano, que é uma substância retirada da medula dos ossos do boi. E o tutano é ótimo pra tratar cabelo que tá fraco, tá quebrado. Ele também é rico em colágeno. E ele fecha as escamas de nossos fios, deixando eles mais flexíveis, revitalizados e resistentes. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do kit no meu cabelo. Quando o meu cabelo secou, uma coisa que eu pude sentir sem mentira nenhuma é a sensação de como se eu tivesse acabado de fazer uma cauterização, algo assim bem profundo. Quando eu toco no meu cabelo, eu consigo sentir ele mais encorpado. E eu preciso deixar claro pra vocês, encorpado não é pesado. Gente, cabelo pesado é aquela sensação de cabelo puxado, sabe? Pesado mesmo, como se tivesse entupido de produto. O meu cabelo está completamente leve, macio, hidratado, com bastante brilho. Eu reparei isso também. Mas quando eu toco nele, eu sinto que ele tá mais encorpado. É como se os meus fios estivessem com pequenos buraquinhos. E a ampola veio tapando esses buraquinhos. Então eu acho que foi mais ou menos essa a ação dela no meu cabelo. O kit todo, ele é muito bom. Mas é óbvio que a ampola e a máscara têm um papel fundamental pra fazer esse tratamento no nosso cabelo, né? Repor coisas que nós perdemos, fazer essa reconstrução. Então é por isso que eu estou sentindo essa sensação. E claro que eu também tô sentindo a ação do Depantenol aqui no meu cabelo. Realmente o meu cabelo ficou mais alinhado. Esse cabelo não está com chapinha, tá? Ultimamente eu tenho usado muito ele preso pra ir pra academia. Suado muito, suor faz muito mal pro cabelo. Mas é um mal que eu não tenho como evitar. Porque eu preciso emagrecer, estou gordinha. Então eu não tenho muito o que fazer, né? Por eu ter cabelo grande, acaba descendo pra extensão dos fios. Isso é muito ruim. Então meu cabelo tava realmente precisando dessa reconstrução. E eu amei o resultado, gostei muito. Se vocês quiserem comprar esse kit, eu super indico. Sem sombras de dúvidas pra vocês. Primeiro porque o kit é maravilhoso. Segundo porque é a Loquenze. Eu conheço a marca, amo de paixão. Indico mesmo porque eu gosto, porque eu uso. No meu banheiro tá cheio de produtos da Loquenze ali, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se tiver alguma dica pra me dar. Seja capilar ou alguma dica de vídeo. Deixa aqui abaixo nos comentários. E meninas, não esqueçam de cuidar dos cabelos de vocês. O nosso cabelo é muito precioso. E se você ama seu cabelo de verdade, cuida. Porque, gente, cabelo é tudo de bom. Então é isso. Um super beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!